. Quando, na minha cidade de Bauru, eu tomava conta da cantina da escola para o meu pai e comecei a fazer teatro amador, com certeza eu já tinha em mim a vontade e a determinação de ser um artista. Enquanto eu vendia bala no balcão, aquele menino que tomava conta da cantina da escola já queria mudar o mundo. Mas o meu pai era um homem muito difícil, muito duro. Ele não tinha nenhuma afinidade com as artes. Ele queria que os quatro filhos tivessem um bom diploma na mão. Então eu tive que fazer teatro por um tempo escondido. Mas se eu quisesse seguir naquilo, eu teria que convencer o meu pai. Então eu tive uma ideia. Eu vou escrever um texto. Escrevi, dirigi, atuei e convidei a minha família. E eu não me lembro o que foi que eu escrevi, mas o que eu me lembro é que o meu pai se emocionou com a apresentação e foi falar comigo no final. Eu, filho, você tem jeito. Existe escola que ensina isso aí? Tem sim, pai, na USP. Uma das melhores. E dá tempo de se inscrever para fazer o vestibular? Já me inscrevi, pai. Então, filho, você vai e garanta o seu lugar nesse tal de teatro. Você merece. Sim. Eu tinha conseguido transformar o meu pai. A minha despedida de Bauru foi de forma clássica. Família toda na porta da casa, as malas no chão, todos abraçados, minha mãe chorando muito. E, assim, eu me mudei para a capital, levando os meus sonhos dobrados nas costas dentro de uma mochila. E, quando eu cheguei em São Paulo, ah, que medo. Meu Deus, que cidade enorme. Uma das maiores cidades do mundo. Mas, como eu não tinha outra opção, eu me enfrentei com coragem. Trabalhava de dia, estudava de noite. Para sobreviver, fui trabalhar em padaria. Fiz pesquisa de madrugada. Fui corretor de imóveis. Nunca vendi nenhum apartamento. Muita coisa não deu certo. Eu tive que recomeçar várias vezes. Eu quase desisti. Mas, nesses momentos, eu focava nos meus sonhos, nos meus personagens. E aquilo me levava à frente. Eu ia, eu ia, eu ia. Então, de repente, 45 anos de ofício. Mas a vida é muito engraçada. Porque ela deixa você acreditar que, depois de tanta experiência, você já se tornou um bam-bam-bam da superação. Mas não é bem assim. Em junho de 2016, depois de terminar mais um filme e fazer um exame de sangue por conta de uma gripe um pouco mais forte, eu recebo o seguinte diagnóstico. Câncer. Linfoma não-Hodg. Como é que é? Câncer, eu? Mas por quê? Chegou a minha vez? E logo essa doença que já levou meu pai, minha tia... Ei, eu não estou preparado. Não dá para esperar um pouquinho só para eu organizar umas coisas aqui? Naquele momento, tudo que eu já tinha vivido não servia para nada. Foram segundos, mas que me instalaram diante daquilo que seria o maior medo da minha vida. Então, a minha mulher, a Karen, me pegou pelas mãos e me levou para especialistas. Circulamos por vários hospitais, me viraram do avesso. Em pouco tempo, eu já estava iniciando um tratamento com químio e radioterapia. E eu senti um pouco de tudo. Enjoo, fraqueza. Perdi o paladar, o olfato, os cabelos. Logo eu, que me dava tão bem com o meu topete, fui obrigado a ver o meu cabelo cair aos tufos. Mas me olhar no espelho daquele jeito, assim, careca e inchado por conta dos remédios, não me deixou deprimido. Ao contrário, aquilo me deu possibilidades de enxergar novos personagens que eu nunca tinha imaginado. E assim eu vivi durante oito, nove, dez meses, no meio de muitos remédios, mas também no meio de muitos filmes, séries, livros. Tudo isso ajudou a segurar a minha cabeça. E, como tudo na vida, tudo passa. Um dia, isso também passou. Pronto. Eu tinha vivido a minha experiência com o câncer. O saldo é um sentimento verdadeiro de gratidão pela cura recebida e pela possibilidade de aprendizado. E saber que a minha experiência com o câncer ajudou milhares de pessoas a enfrentarem com mais coragem os seus tratamentos foi muito gratificante. Enquanto aquilo me transformava, eu conseguia ir transformando outras pessoas também. E o tempo passou. Tudo foi voltando ao normal. Voltei com a minha rotina, a minha atividade física, cumpri promessas que eu havia feito, inclusive de me casar com a Karen numa igreja. E, quando chegou a pandemia, eu já era craque para me isolar em casa e ser produtivo. E, hoje, a vida se redesenha para mim de uma forma generosa. Ela me presenteia com uma nova filha, a Chiara, uma bebê linda que já me transformou e que, enfim, me encheu de alegria e me colocou, mais uma vez, como um pai babão e um trocador de fraldas. Tudo bem. É a vida. Vocês podem ver que, até hoje, eu carrego uma mochila nas costas. Sobraram alguns sonhos aqui dentro. E eu vou batalhar para realizá-los. Agora vocês podem estar se perguntando, o Edson vem até aqui para contar essas histórias vitoriosas porque ele sempre teve privilégios, privilégios. Não, eu garanto que não foram os privilégios que me transformaram nesse Edson de hoje. Vitória é fruto de determinação, de foco, de força de vontade, de trabalho. Eu não nasci um agente transformador. Eu tive que batalhar muito para chegar a algum lugar. Assim como cada um de vocês. Não é? Cada um com a sua batalha, mas todos nós podemos ser agentes transformadores. Por isso, acredita na sua capacidade, na sua coragem. Comece por você mesmo. Por que não? Se tem em você alguma coisa que te deixa infeliz, transforma. Se na sua casa o ambiente anda um pouco pesado, estranho, transforma. Se a sua vida profissional não está indo na direção dos seus sonhos, transforma, transforma. E encontra aquele menino da cantina que existe em você. Acredite. Você é capaz. Mas, para que isso aconteça, você precisa começar. Que tal agora? Obrigado. Obrigado.